Hoje embarcaremos em uma jornada intrigante, onde o passado encontra o presente da forma mais inesperada. Estamos falando de uma exploração dos lugares abandonados mais misteriosos do mundo, trazidos à vida através da tecnologia de drones de última geração. De cinemas desertos a cidades fantasmas desoladas, aqui estão as 20 coisas mais incríveis que os drones capturaram em diferentes lugares abandonados. Número 20 Cemitério de aeronaves localizado em meio à vasta extensão desértica do sudoeste dos Estados Unidos é o maior cemitério de aviões do mundo, a base aérea Davis Mountain Aerospace Maintenance and Regeneration Group, perto de Tucson, Arizona. Cobrindo mais de 2.600 acres, esta ampla instalação serve como local de descanso final para milhares de aeronaves militares aposentadas, ganhando o apelido de cemitério. A história da base aérea Davis Mountain remonta à Segunda Guerra Mundial, quando funcionava como um local de armazenamento e manutenção para aeronaves militares excedentes. Com o tempo, expandiu-se para se tornar o principal local para armazenamento, preservação e eventual disposição de aeronaves desativadas de todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos. O clima deserto do Arizona oferece ótimas condições para o armazenamento de longo prazo de aeronaves, prevenindo a corrosão e preservando as aeronaves para uso ou reciclagem futura. Nos últimos anos, imagens de drones se transformaram na forma como o cemitério Davis Mountain é documentado e explorado, mostrando a escala e o alcance desta notável instalação. Número 19. Vila Grega, abandonada na Turquia. Na acidentada costa da Turquia, encontra-se uma joia esquecida, imersa em história e mistério. A Vila Grega, abandonada. Esta comunidade, outra próspera, conhecida por sua arquitetura e vistas deslumbrantes, agora permanece congelada no tempo. Suas casas de pedra e vielas sinuosas sendo lentamente recuperadas pela natureza. Mas por trás de suas fachadas em ruínas, há um passado rico e colorido. Kayaköy, também conhecido como Levice em grego, está localizado perto da cidade de Fethiye, na província de Mula, na Turquia. Historicamente, era uma vila grega vibrante, com grande parte de sua construção remontando ao século XVIII. A vila tinha uma população de cerca de 6 mil habitantes no início do século XX. No entanto, durante a violência étnica e a turbulência política que ocorreu durante e após a Primeira Guerra Mundial, muitos residentes gregos de Kayaköy foram deslocados à força como parte das trocas populacionais entre a Grécia e a Turquia. Isso levou ao abandono da vila, deixando-a, em seu estado atual, como uma cidade fantasma. Nos últimos anos, a vila grega, abandonada, atraiu a atenção de exploradores e fotógrafos destemidos, ansiosos por descobrir seus segredos. Armados com drones fornecidos com câmeras de alta definição, esses aventureiros conseguiram capturar imagens aéreas impressionantes da vila, mostrando suas ruínas antigas e vistas deslumbrantes de uma perspectiva nunca antes vista. Número 18 – Usina Nuclear Abandonada de Chernobyl Chernobyl, um nome sinônimo de desastre nuclear, abriga um dos locais abandonados mais infames do mundo, a Usina Nuclear de Chernobyl. Localizada perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, esta instalação outrora movimentada é agora um lembrete assombroso dos eventos catastróficos que se desenrolaram em 26 de abril de 1986. A Usina Nuclear de Chernobyl foi projetada para ser um símbolo da proeza tecnológica soviética, ostentando quatro reatores RBMK capazes de produzir vastas quantidades de eletricidade. No entanto, uma combinação de falhas de projeto, erro humano e falta de protocolos de segurança levou a uma explosão catastrófica no Reator 4, resultando no pior desastre nuclear da história. A explosão liberou uma quantidade massiva de material radioativo na atmosfera, contaminando a área circundante e forçando a evacuação de milhares de residentes próximos. Após o desastre, o Reator 4 foi coberto por um sarcófago de concreto construído às pressas para conter a radiação, enquanto os outros reatores da usina foram gradualmente desativados. Hoje, a Usina Nuclear de Chernobyl está abandonada. Apesar dos riscos, a zona de exclusão de Chernobyl tornou-se um ímã para turistas. Drones equipados com câmeras resistentes à radiação foram usados para capturar imagens aéreas impressionantes da usina abandonada, fornecendo uma perspectiva única sobre este capítulo trágico na história humana. Número 17. Hospital abandonado na Alemanha Nos arredores de Berlim, na Alemanha, fica um hospital abandonado, envolto em um ar de mistério. Cercado por vegetação crescida, esta instalação médica outrora vibrante agora permanece silenciosa e vazia, com camas e cadeiras de hospital enferrujadas, plantas trepadeiras crescendo pelas janelas e um silêncio ensurdecedor nos corredores. Este hospital é chamado de Hospital Billitz-Heilstaten e foi construído como um hospital militar em 1898. Ficou famoso por tratar um jovem cabo chamado Adolf Hitler, quando ele foi ferido em um ataque de gás mostarda nas últimas semanas da Primeira Guerra Mundial. Tornou-se um hospital militar soviético durante os anos da Guerra Fria e foi em grande parte abandonado na década de 1990. A atmosfera sinistra do hospital pode sugerir contos assombrados, mas seu abandono provavelmente decorre de mudanças na saúde pública. Em 2017, um fotógrafo de drones, conhecido como N-Chicks, criou um vídeo de drone bastante assombrador deste complexo hospitalar abandonado e, ao longo dos anos, turistas e outros viajantes também têm sido instrumentais na documentação do hospital abandonado de cima. Número 16. Hacienda abandonada de Cacla. As haciendas com suas vastas propriedades e rica história são símbolos icônicos dos países de língua espanhola, desde o México até a Argentina. Essas grandes propriedades evocam imagens de paisagens luxuriantes, cultura vibrante e passados cheios de histórias. A Laguna de Aluca é um marco, um lago de cratera no município de Aluca, em Puebla, México, a sudeste da cidade do México. Localizada na base desta cratera é a estrutura a muito abandonada de Cacla, uma vez uma fazenda acolhedora cuja história remonta ao período colonial espanhol, quando servia como centro de produção agrícola, cultivando culturas como açúcar, milho e café. No entanto, à medida que o México passa por convulsões sociais e políticas nos séculos XIX e XX, muitas fazendas estão em declínio, seus proprietários incapazes de mantê-los diante das mudanças econômicas. A fazenda de Cacla não foi exceção e, eventualmente, foi abandonada, deixada para sucumbir às intempéries do tempo e da natureza. Apesar de seu estado deteriorado, a fazenda exala uma certa mística, atraindo aventureiros e fotógrafos ansiosos para explorar seus cantos escondidos e capturar sua beleza desvanecida. Nos últimos anos, os drones se tornaram ferramentas inestimáveis para documentar a fazenda abandonada de cima. Número 15. Cemitério de Trens da Bolívia A cidade de Uyuni é a maior da região, situada no altiplano do Grande Altiplano e também é lar do Salar de Uyuni e do Cemitério de Trens de Uyuni. A história do Cemitério de Trens da Bolívia remonta ao início do século XX, quando Uyuni era um próspero centro de transporte para uma indústria mineradora. Os trens, usados principalmente para transportar minerais como prata e estanho, desempenharam um papel crucial na economia da Bolívia durante esse período. No entanto, com o declínio da indústria mineradora e a introdução de métodos de transporte mais modernos, os trens foram gradualmente abandonados e deixados para enferrujar no deserto. Hoje, os visitantes podem passear entre os destroços enferrujados, imaginando a era passada em que esses trens cruzavam a paisagem acidentada do país. Apesar de sua aparência desolada, o Cemitério de Trens da Bolívia exala um senso de capricho e aventura, atraindo viajantes de todo o mundo que ficam maravilhados com sua beleza única, desde grafites coloridos adornando os vagões de trem até os impressionantes poros do sol que pintam o céu acima. O cemitério oferece infinitas oportunidades para exploração e descoberta. Número 14 – A Ponte Vance Creek Perdida nas exuberantes florestas do noroeste do Pacífico, a Ponte Vance Creek é um lembrete fantasmagórico de glórias passadas. Uma vez movimentada com trens, agora é uma testemunha silenciosa. A história da Ponte Vance Creek remonta ao início do século XX, quando foi construída como parte da extensa rede ferroviária da empresa de exploração florestal Simpson, estendendo-se por mais de 121 metros de comprimento e erguendo-se a 100 metros acima do chão do desfiladeiro. A ponte era uma maravilha da engenharia. Fornecia uma ligação vital para transportar madeira das colinas ásperas para os moinhos abaixo. No entanto, à medida que as práticas de exploração florestal mudaram e os métodos de transporte evoluíram, a necessidade da Ponte Vance Creek diminuiu. No meio do século XX, a ferrovia havia caído em desuso, deixando uma ponte para permanecer como uma sentinela silenciosa em meio à selva. Apesar de seu abandono, almas fogais se aventuraram por suas barbas desgastadas, arriscando a vida para experimentar a inspiradora altura da ponte e suas vistas panorâmicas. Nos últimos anos, a Ponte Vance Creek ganhou notoriedade como destino para exploradores urbanos e fotógrafos ansiosos para capturar sua beleza assombrosa. Número 13. Parque de Diversões Six Flags, abandonado. Entre as vítimas permanentes do furacão, Katrina, em Nova Orleans, está o antigo Parque de Diversões Six Flags, localizado em New Orleans East. O parque foi inaugurado em um terreno de 140 acres em 2002. Foi fechado desde a tempestade histórica e as subsequentes inundações que devastaram a cidade em agosto de 2005. Apesar dos esforços valentes para reviver o espírito do parque, os danos foram simplesmente grandes demais e o Six Flags New Orleans teve que se despedir de seus amados visitantes para sempre. Mas para aventureiros e buscadores de emoção, a história do parque está longe de terminar. Hoje, o parque de diversões Six Flags, abandonado, atrai exploradores corajosos e fotógrafos intrépidos para descobrir seus segredos e capturar seu charme assustador. Os entusiastas de drones levantam voo, oferecendo vistas aéreas impressionantes das atrações em deterioração do parque e da vegetação vibrante que está reconquistando seu território. É um espetáculo único, mesclando excitação e curiosidade em igual medida. Enquanto isso, o parque também foi usado para filmar diversos filmes e programas de TV. O mais famoso sendo o blockbuster de ficção científica Jurassic World, de 2015. Embora o futuro do Six Flags New Orleans permaneça incerto, há sempre esperança para sua revitalização. Várias propostas e potenciais investidores têm manifestado interesse em rejuvenescer o parque, inspirando otimismo entre os moradores e entusiastas por um retorno aos seus dias de glória passados. Número 12. Cemitério de Navios Radioativos Russo O Cemitério de Navios Radioativos Russo ganhou seu nome devido à presença de várias embarcações nucleares entre suas fileiras. Esses navios, uma vez parte da formidável frota nuclear da União Soviética, foram aposentados do serviço e deixados para se deteriorar nas águas geladas do Ártico. Mas por que esses navios foram abandonados? Bem, a resposta está nas mudanças geopolíticas e nas preocupações ambientais. Com o fim da Guerra Fria e o aumento dos esforços de desarmamento nuclear, muitos desses navios envelhecidos se tornaram obsoletos e muito caros de manter. Além disso, preocupações com o impacto ambiental dos materiais radioativos levaram à sua desativação e posterior abandono. Hoje, o Cemitério de Navios Radioativos Russo serve como um destino cativante para exploradores intrépidos e fotógrafos ansiosos para descobrir seus segredos. Desde os destroços enferrujados de submarinos descomissionados até o silêncio sinistro dos navios de pesquisa abandonados, o Cemitério oferece um vislumbre de uma era passada de exploração naval e inovação tecnológica. Apesar de sua localização remota e águas frias, o Cemitério de Navios Radioativos Russo continua a atrair visitantes de todo o mundo, cada um ansioso para descobrir os mistérios deste cemitério marítimo único. Número 11. Arranha-céu inacabado na Tailândia Abertura com um vídeo único de drone, este vídeo deixará você querendo replicar seus movimentos audaciosos. Este é o Saturn Unique Tower em Bangkok, Tailândia, também conhecido como Torre Fantasma, que se ergue sobre o horizonte de Bangkok, subindo 49 andares acima das movimentadas ruas da capital tailandesa. Este arranha-céu inacabado deveria ser preenchido com condomínios de luxo, mas a construção do prédio foi interrompida em 1997 devido à crise financeira asiática. O arranha-céu, de 185 metros, já estava 80% completo, mas ainda não foi tocado nas duas décadas desde que foi abandonado. Adentrar o arranha-céu inacabado revela um labirinto de corredores vazios, paredes cobertas de grafite e escadas em ruínas, oferecendo um vislumbre de um mundo congelado no tempo. Apesar de ser proibida ao público, a torre se tornou uma atração para fotógrafos de drones atraídos por seus desafios legais e financeiros persistentes. Completar o Saturn Unique Tower permanece incerto, apesar de propostas ocasionais de reurbanização, incluindo planos para um hotel de luxo. O futuro da torre permanece em suspenso, deixando-o ao destino. Número 10 – Misteriosos Monólitos Em novembro de 2020, topógrafos no deserto de Red Rock, em Utah, no Zewahua, se depararam com um monólito de metal de 3,6 metros de altura de origem desconhecida. Mais tarde, via drones, uma estrutura desapareceu tão subitamente quanto apareceu, desconcertando as autoridades locais e provocando uma nova rodada de especulações sobre sua criação e destino final. Posteriormente, misteriosos monólitos começaram a aparecer em várias localidades remotas ao redor do globo, incluindo Romênia, Califórnia, Ewa e Inglaterra, despertando um grande interesse e especulações sobre sua origem e propósito. Essas estruturas metálicas, semelhantes às altas colunas estendidas, capturaram a imaginação do público e, rapidamente, se encontraram objetos de intensa fascinação. A descoberta dos monólitos inicialmente gerou teorias selvagens, que vão desde visitantes extraterrestres até instalações artísticas elaboradas. Enquanto alguns especulavam que os monólitos eram obra de brincalhões ou artistas em busca de atenção, outros acreditavam que tinham um significado simbólico ou espiritual mais profundo. No entanto, tão rapidamente quanto apareceu, a verdade sobre os monólitos começou a se desvendar. Muitas das estruturas foram reveladas como feitas pelo homem, construídas com chapas de metal e rebites, em vez de artefatos construídos. Em alguns casos, indivíduos ou grupos se manifestaram para reivindicar a responsabilidade pela instalação e remoção dos monólitos como forma de expressão artística ou comentário social. Número 9. A Casa Avião Bruce Campbell, um pensador inovador com paixão pela sustentabilidade, chamou a atenção quando transformou um avião Boeing 727-200 aposentado em uma casa única situada nas florestas de Hillsborough. Apelidada de Casa Avião, uma criação de Campbell mostra criatividade e recursos. Ele afirma que os aviões são estruturas incríveis, feitas para suportar alta pressão e ventos, e seria uma pena desperdiçá-los. Com um planejamento cuidadoso, Campbell reaproveitou a fuselagem da aeronave, incorporando suas linhas elegantes e estrutura robusta no design de sua moradia em comum. O interior da Casa Avião apresenta espaçosos aposentos completos com quarto, cozinha e banheiro, todos integrados de forma inteligente dentro das limitações da audição. A decisão de Campbell de construir sua casa a partir de um avião foi motivada por seu desejo de minimizar o impacto ambiental e abraçar um estilo de vida minimalista. Ao reaproveitar uma estrutura existente, ele evitou a necessidade de novos materiais e construção, reduzindo o desperdício e o consumo de energia no processo. A Casa Avião tem recebido atenção internacional por seu design inovador e eto sustentável, inspirando outros a pensarem fora da caixa quando se trata de soluções habitacionais. Muitas vezes, esse avião doméstico foi capturado por drones, mostrando sua beleza exterior e design. Número 8. O gigantesco Coelho Rosa Instalado e capturado pela primeira vez por um drone na região do Piemonte, no norte da Itália, em 2005, o gigantesco Coelho Rosa é uma instalação de arte criada pelo coletivo de artistas austríacos Gelatin. Situado nas colinas do norte da Itália, perto da cidade de Arina, na região do Piemonte, o coelho, chamado H ou Grande Coelho Rosa, mede cerca de 60 metros de comprimento e é feito de tecido. A instalação não foi abandonada. Foi criada intencionalmente como uma peça temporária de arte. O coelho foi inicialmente revelado como parte de um festival de arte e pretendia permanecer em pé por cerca de 20 anos. No entanto, devido à exposição aos elementos, começou a se deteriorar ao longo do tempo. Simbolicamente, o gigantesco Coelho Rosa possui várias interpretações. Alguns o veem como uma criação fantástica e surreal, evocando um sentido de admiração e diversão. Outros o enxergam como um comentário sobre a relação entre humanos e natureza, já que parece ser um objeto artificial colocado em uma paisagem natural. Além disso, a escolha da cor rosa e a forma de coelho podem gerar discussões sobre inocência, infância e a absurdidade da escala. Apesar de sua eventual degradação, o gigantesco Coelho Rosa permanece uma peça de arte memorável e provocadora de reflexões que continua a cativar visitantes e provocar contemplações sobre a interseção entre arte, natureza e intervenção humana. Número 7. Cinema do fim do mundo. Este drone faz uma descoberta arrepiante à beira do deserto por acidente, enquanto viaja sobre a areia para chegar ao cinema mais assustador do mundo, na ponta sul da península do Sinai, no Egito. O cinema abandonado, apelidado de cinema do fim do mundo, é uma visão silenciosa e bizarra. Este cinema ao ar livre deserto ainda não viu sua estreia. Suas 700 poltronas desgastadas e gastas lânguidão em meio ao uivo do vento do deserto. Foi construído pelo francês Dean Hill no final da década de 1990, mas sofreu um apagão na noite em que deveria fazer sua estreia. Ninguém sabe o que deu errado, mas alguns dizem que as autoridades locais não ficaram entusiasmadas com a ideia de um cinema no meio do deserto e foram responsáveis pelo mau funcionamento do gerador. Enquanto o cinema do fim do mundo atualmente está em estado de abandono, sempre há a possibilidade de sua renovação e ressurgimento. Com seu design visionário e localização única, o cinema possui um imenso potencial para se tornar novamente um marco cultural e um local de encontro para o público em busca de experiências imersivas. Na imagem em sua tela, podemos ver um campo queimado que aparenta ter fileiras de tanques blindados completamente destruídos pelos estragos do fogo. No entanto, ao olharmos mais de perto por um momento, parece ser os restos de um ritual de sepultamento. Poderia o objeto capturado na imagem não ser tanques, mas sim pira funerária cuidadosamente arranjada para rituais de cremação? Deixe-nos saber o que você pensa. Falando sobre tanques blindados danificados, no final dos anos 90, um homem relembrou uma memória de infância para o clube de história da guerra local. Ele contou como havia notado o exército alemão fazendo algo no lago Matasjarvi. Determinado a descobrir a verdade, o clube mobilizou seus mergulhadores e equipes de busca para investigar as águas turvas do lago e as camadas de sedimentos. Horas após a busca, os mergulhadores desenterraram um tanque T-34 perdido há muito tempo, descansando a 11 metros abaixo, envolto em turfa e sedimento. Surpreendentemente, apesar de ter passado 56 anos submerso, o tanque ficou notavelmente intacto. Hoje, a localização exata do tanque é desconhecida. Algumas pessoas acham que está no Museu da Guerra Estoniana, enquanto outras dizem que não está na oficina do Clube de História da Guerra em Serala. O que você acha dessa descoberta? Compartilhe suas opiniões na sessão de comentários. Número 6. Resort Abandonado White Rocks, em Malta. White Rocks, também conhecido como o Complexo Fantasma das Ilhas Maltesas, construído pelas forças britânicas na década de 1960, é um local abandonado, rodeado por vistas deslumbrantes do Mediterrâneo e da Costa Maltesa. O complexo tem ficado sem cuidados e está lentamente se deteriorando há duas décadas. Na costa de Pembroke, a área era conhecida como as acomodações para oficiais casados de St. Patrick e era usada para fins de alojamento, quando o pessoal militar deixou Malta. White Rocks foi entregue ao governo e gradualmente convertido em um complexo de férias. Em 1995, tornou-se um local privilegiado para hospedar estudantes de línguas que estudavam em Malta durante os meses de verão, mas desde o início do século XXI, White Rocks tem sido deixado para apodrecer. O prédio foi negligenciado por muitos anos, e os visitantes podem entrar por sua conta e risco para passear pelos corredores vazios. O prédio não possui janelas ou portas, há vidros quebrados e pedras espalhadas por toda a parte, não possui água corrente ou eletricidade e está tomado por ervas daninhas. A piscina, certos quartos, banheiros e corredores ainda podem ser vistos, mas estão em péssimo estado. Artistas têm aproveitado a tela em branco e pintado grafites na maioria das paredes. Nos últimos anos, o consórcio de desenvolvimento White Rocks chegou a um acordo com o governo para a construção de um complexo de uso misto, que incluirá um hotel de luxo, sete estrelas, com instalações de lazer, hospitalidade, residenciais e comerciais. Parece chique, mas o acordo ainda está em suspenso, pois as partes não chegaram a um acordo sobre o valor do terreno. Número 5. Barracas desertas na Hungria Não muito longe do mar húngaro, fica uma pequena vila que abriga um dos mais lindos castelos abandonados da Hungria. Uma base militar esquecida serve como um castelo fantasma em Hadjer. A vila fica a apenas 14 quilômetros do lago Balaton e bastante próxima de Vesprem. As barracas militares de Rajmasker foram construídas na época em que a Hungria ainda tinha um verdadeiro rei, durante a monarquia austro-húngara. O monarca reinante Francisco José recomendou este terreno para a construção de uma futura base militar de metálica. A terra foi comprada em 1901 pela coroa por 1,8 milhão de coroas. O objetivo era construir o maior campo de treinamento de artilharia e campo de tiro de toda a Europa. Os terrenos ocupavam 5 mil hectares, então esse objetivo estava totalmente ao alcance. Os arquitetos responsáveis pelo planejamento e construção da base foram Martin Condor e Josef Fadi, e eles eram perfeitos para o trabalho. A Segunda Guerra Mundial viu o assentamento e o prédio mudarem de mãos quando as tropas nazistas chegaram e estabeleceram uma base. Mas após a guerra, Rajmasker foi abandonado pelos soldados, embora os moradores locais tenham rumores de que as tropas saquearam o prédio de qualquer objeto de valor que pudessem encontrar ao sair. Nos 25 anos desde então, o prédio envelheceu graciosamente em alguns lugares e se desintegrou em outros, e toda a área exala uma vibração silenciosa e arrepiante. No centro da vila de Rajmasker, a ideia de uma renovação completa sempre parou no ar, mas infelizmente nunca foi perseguida. Até hoje, o prédio está lá, deixando a natureza retomar suas paredes. Número 4. Usina de açúcar abandonada em Aguata, Porto Rico Por séculos, a economia da Ilha Caribenha de Porto Rico foi construída em uma commodity, açúcar. Os campos de cana-de-açúcar que cercavam sua costa alimentavam alguns dos maiores engenhos de açúcar do mundo. Por uma variedade de motivos, a indústria entrou em declínio a partir da década de 1930, e a produção hoje é virtualmente inexistente. As ruínas abandonadas de um engenho de açúcar outrora próspero são um local fascinante em Aguata, Porto Rico. Hoje, o engenho de açúcar abandonado é um destino popular para exploradores aventureiros e entusiastas da história. Suas paredes desgastadas e maquinaria enferrujada contam a história da rica herança agrícola de Porto Rico, enquanto seus arredores, cobertos de vegetação, adicionam um ar de mistério e intriga. Ao longo dos anos, drones operados por vários fotógrafos têm documentado os restos do engenho de açúcar abandonado, capturando sua estrutura deteriorada e a vegetação circundante de cima. Número 3. Pontiac Silverdome, abandonado. Construído como o estádio-sede do Detroit Lions, o time da National Football League de Detroit, o Pontiac Silverdome também foi a casa do time de basquete da NBA Detroit Pistons, de 1978 a 1988. O estádio foi abandonado em 2006, alguns anos depois que os Lions se mudaram para o novo Ford Field, no centro de Detroit. Este é o vídeo capturado por drone do Pontiac Silverdome, abandonado. E sabemos que você está se perguntando o que aconteceu com esta arena outrora próspera. Bem, à medida que estádios mais novos surgiram e o atrativo do Silverdome desapareceu, ele lutou para atrair eventos e gerar receita. Eventualmente, os proprietários do estádio se viram incapazes de acompanhar os custos de manutenção e a decisão foi tomada de abandonar o local icônico. Desde o seu abandono, o Pontiac Silverdome tem visto uso esporádico para eventos como leilões, festivais e sets de filmagem. Foram feitos esforços para revitalizar o estádio, incluindo propostas de reestruturação, mas o progresso tem sido lento. Embora haja esperança para um uso futuro, o destino do Silverdome permanece incerto, com desafios como custos de manutenção e questões legais, complicando seu potencial de reavivamento. Número 2 Orfanato grego de Buiucada O Orfanato grego de Buiucada, um dos maiores edifícios de madeira do mundo, projetado pelo renomado arquiteto Alexander Valori, foi construído em 1898 e desenhado pelo arquiteto francês Alexander Valori. Construído em estilo neoclássico, apresenta uma arquitetura elegante e instalações de ponta. O Orfanato grego de Buiucada pretendia fornecer abrigo e educação para as crianças órfãs da comunidade grega que viviam em Istambul. No entanto, a espécie do Orfanato grego de Buiucada deu uma guinada sombria no rescaldo da melhoria da política e do conflito entre a Turquia e a Grécia. Após anos de tensão e violência, o orfanato foi fechado abruptamente em 1964. Desde então, o Orfanato grego de Buiucada foi abandonado na pitoresca ilha de Buiucada, na Turquia. Agora, jazem as assombrosas ruínas deste orfanato ou trara uma das mais grandiosas estruturas da região. Número 1 – Castelos de Mudurno, na Turquia Perto da pequena cidade de Mudurno, na região noroeste da Turquia, fica Burj Alabas, uma cidade fantasma repleta de castelos que lembra os da Disney. Embora, como a maioria das cidades fantasmas, não deva ser assim. Na verdade, Burj Alabas foi projetado como um luxuoso desenvolvimento urbano oferecendo uma aparência de vida real para qualquer pessoa disposta a desembolsar entre 300 mil a 500 mil dólares por seu próprio paláciozinho. A construção começou em 2014 e deveria durar quatro anos, com mais de 200 milhões de dólares gastos. Foi nesse mesmo período que os desenvolvedores foram forçados a declarar falência. De acordo com as notícias locais, muitos ficaram frustrados porque os castelos não se consideraram com nada na área, especialmente as históricas mansões otomanas. Uma ação judicial contra os desenvolvedores também alegou que a empresa destruiu árvores e prejudicou o meio ambiente. A economia da Turquia, então, recusou nos anos após o início do projeto e os desenvolvedores logo acumularam uma dívida de 27 milhões de dólares. Uma combinação de escolhas ruínas e mais timing fez com que a construção fosse interrompida. Por enquanto, o vale pontilhado de mansões tornou-se um bairro de cascatas vazias e meio acabadas, com muitas das vilas iniciadas, mas nenhuma finalizada. A cidade permanece inabitável. De longe, o bairro de telhados cinzentos parece com algo saído de um filme da Disney, talvez A Bela e a Fera. Mas, ao operar de perto, Burge Alabus tem uma sensação pós-apocalíptica, com fileiras de castelos parcialmente concluídas, paisagismo irregular e nenhum sinal de vida. A vila vazia é arrepiante, para dizer o mínimo, como uma cidade brilhante devastada pela guerra. Embora não seja impossível dizer que o projeto poderá ser retomado, parece improvável neste momento. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.